Aumento Unimed Norte de Minas 50 anos, feita por Norte Mineiros para Norte Mineiros. Assista agora a sua novela das sete. Salve-se quem puder. Saboreie com sadia. No capítulo anterior... Ah, tô ruim de pontaria hoje, né? A próxima vai ser direto no coração. Fica tranquilo, Renzo. Eu vou chamar uma ambulância enquanto esse desgraçado aqui vai falar onde a bandidona tá com a Alexia. Fala! O que você fez, seu monstro? Será que ela é incompetente da Dominique e não tivesse falhado? Dominique? Então quer dizer que você é ela? Ele é o chefe da Dominique. Acabou, pai. A polícia tá vindo pra cá agora. Acabou! Fique agora com o capítulo de hoje. Você chamou a polícia pra prender o seu próprio pai? Como é que você teve coragem? Olha o que você fez com a minha mãe, pai. Olha! O oço dela tá normal. Ela tá bem. Não se mexe, garoto. Eu não sei quem você é, mas eu não quero ninguém se mexendo. Não se mexe, Alejandro. Por favor, não se mexe. Já entendi. Calma. Por que você não puxou a mente? Você sempre escolheu a Helena e nem sua mãe ela é. Por quê? Por que será, né, pai? Alguma coisa sempre me afastou de você e eu já sei muito bem o que é. Você é ruim. Você é uma pessoa amar, pai. Repete, garoto. Repete isso se você tem coragem. Repete. Tal, não responde a Helena e deixa. Mãe. Tal. Mãe. Mãe, você tá bem, mãe? Mãe, não se mexe. Você pode ter machucado a sua coluna na queda. Hugo... Hugo, chega. Se há pra matar alguém, mata mim. Mata mim, mas deixa os meus filhos, eu imploro. Não, não. Eu disse que eu ia te matar, Helena, mas eu... não ia conseguir. Não, você... foi a única pessoa que eu sempre amei. Eu queria fugir com você. É melhor você fugir sozinho, a polícia já tá chegando. Fica quieto, garoto! Eu não vou conseguir fugir daqui sozinho. Eu preciso de alguém junto comigo. Luna. Luna, você. Levanta. Não. Não, 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 não. Não, não, não. Deixa o Luna em paz. Vai. Deixa eu ir com você. Não. Não. Vamos acabar com esse chororó. Vai logo antes que eu comece a tirar. Levanta, Luna. Hugo, chega. Vamos. Vai rápido, garota. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Vamos. Não. Droga. O Edu não atende esse celular. Droga. Como é que você manda matar o seu próprio sobrinho? Que tipo de ser humano é você? É tudo culpa sua. O Rezo era outra pessoa antes de te conhecer. Você afastou ele de mim, sua miserável. O Rezo é bom. Você não sabe disso. Ele errou em Cancun. Mas foi você. Quieta. Você que acabou com a vida dele. Quieta. Foi você. Cala sua boca agora. Cala sua boca. Você vai enganar essa boca agora. Agora. Agora só falta o Edu pra subir com o seu corpo. Dominique, senta aí. Dominique Machado. Você tá preso? Acabou o pique-esconde, bandidona. Você tava vendo? Não foi nada demais, tá? Você vai ficar bem. Alex. Alex, ela tá bem. Não tem senso agora. Por favor. Você vai ficar bem. A senhora precisa ficar aqui. Ai. 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 Você não podia ter falhado, Edu. Você que não devia ter mexido com as meninas. Principalmente com a Alexia. Mão pra frente. Coloca a mão pra frente. Calma. Não precisa gritar. Já tem uma companhia da polícia. a polícia. A polícia. A polícia fica com o Manícola. Que eu ainda não terminei o serviço. Não, Zezinho. Zezinho, você não vai atrás dela. Zezinho. 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 Ai que lhe derrubou, com você? Não se aproxima… Que munição e o que não falta… einmaligando. Tel. Tel… envoye de uma loucura, por favor. Por favor! Não sobe mais nem um degrau. Senão eu vou ter que atirar em você, Tel. Se não tem coragem de atirar em o próprio filho, não paio. Não me faz perder a cabeça, Tel. Mas é teimo ajo mesmo Não, não, calma Vai, solta ela, por favor Calma, calma, por favor Calma, não O próximo tiro vai ser na luna Eu acho que eu vou fazer seu pai Que eu acho que eu vou fazer seu pai Eu não quero pedir seu pai Eu não vou fazer sua mãe Se acigo, se acigo, volta aqui. Ai, Zezinho, droga, Zezinho! Fabenique, me ajuda. Agora é cada um por si. Zezinho, espera. Droga, Zezinho. Alex, já vai pra onde tá a polícia, é perigoso. Eu vou deixar você sozinho com os bandidos, nem pensar. Isso aqui não vai pra lugar nenhum, tá algemado. Zezinho, a gente precisa dela viva, tá? Pra perder a quadrilha toda. Vamos, vamos, vem, vem. E aí, Zezinho, que mira é essa? Sai do carro com a mão na cabeça! E sem gracinha agora! Não pode ser. Acabou pra você, bandidona. Larga a arma! Vai, larga a arma! Larga! Ajoelha! Vocês não sabem com quem vocês estão lidando. Eu sou poderosa. Vocês podem me prender agora, mas eu vou sair da cadeia rapidinho. Tô com você entalada aqui. Isso aqui é pelo juiz Vitório. Isso é pela Luna. Pela Kira. E isso é pela mim. Doutora Dominique! Por favor, fala pra gente! Doutora Dominique! Doutora... Bom trabalho, Zezinho. Vai. Obrigado, Sona Nico. Muito obrigado mesmo. Deu tudo certo. Eu amo você, viu? Deu tudo certo. Eu te amo. Eu te amo tanto, 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 tanto. Eu te amo tanto, 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 tanto. Me beija, me beija, me beija, me beija, me beija. Me beija, me beija, me beija. Beija-me. Deixa o teu rosto coladinho meu. Beija-me. Eu dou a vida por um beijo teu. Beija-me. Quero sentir o teu perfume. Beija-me com teu. E change who you are. What you need. Eu não quero dormir, tarantino. Tem que obedecer ao seu irmão. Tá na hora de criança ir pra cama. Biso, o papai continua triste. Mesmo a gente tendo aceitado a Júlia. Júlia? É alguém que eu conheço e esqueci? Não, não é nada disso não, Biso. É sim. O papai tá namorando a Júlia. Mas ele não quer falar a verdade pra gente? Júlia? Meu Deus, será que o nome da babá não é Cleide? Não, Biso. O papai namora a Júlia, não a Cleide. E é ser idade se fosse a Cleide, né? Mas ela foi embora. Vamos fazer o seguinte, vamos dormir, né? Chega de conversa. Eu não tô entendendo nada. A Cleide foi embora. Então quer dizer que não deu certo a relação dela com ela? Não é com a Cleide que o papai namora. Ou é? Queen! Foi por isso que a Cleide deixou a gente. A gente aceitou a pessoa errada. Ei, vocês vão aonde, crianças? Ô, Queen, mosquito! Eu falei alguma coisa que não devia? Você passou o dia inteiro trabalhando aí, Alan. Matia, trabalhar me distrai. Eu tô precisando me distrair. Eu pensei que você já tava melhor. As crianças comentaram comigo do jantar que elas fizeram pra você e pra Júlia. Ah, eu me diverti. A Júlia é uma pessoa ótima, adoro a companhia dela. Mas... Mas você ainda tá sofrendo pela Cleide, né? É. Ah, tia. Ela passou a fazer parte dessa família. Infelizmente, acabou. Ah, não vou nada! Por que você não disse que era com a Cleide que você tava namorando? Pai, não falei nada não, tá? Foi biso. Ué! Eu não disse nada porque achei que vocês dois iriam ser contra. Por isso que eu e a Cleide estávamos esperando. A gente tava esperando a hora certa de contar, mas... Meus lindos, nem adianta vocês se preocuparem com isso. Infelizmente, não deu certo. Mas vai ter que dar. A gente quer Cleide de madrasta. É madrástica, Queen? Não é não. O mosquito é madrasta que fala mesmo, cara. A gente quer Cleide de volta! Eu nem acredito que a gente tá num restaurante que a gente vinha sempre. E ninguém nos reconheceu. Lógico. Ninguém conhece a Cleide. Muito menos Epaminondas aqui. Esse negócio de... De peruca pinica, né? Sabe, Rafa, a gente aqui junto. E juntando. É como se minha vida antiga nunca tivesse acabado. Mas ela não acabou. Ela só deu um tempo por conta das coisas que aconteceram, mas logo, logo... Você vai ter ela de volta. Ao meu lado. Obrigada. Obrigada por... Por ter me esperado. Por ser esse cara incrível. E por nunca desistir do nosso amor. Mesmo depois de eu ter morrido. Não sei, mas no fundo, no fundo, eu... Eu senti que você tava viva. Eu acho que por isso eu nunca deixei de acreditar na gente. Com licença, seu celular. Obrigada. O bateria do celular acabou e passei o dia inteiro fora. Lá em casa deve estar todo mundo preocupado comigo. E aí, viu isso? Vai cair num toró daqueles. Você sabe que isso me deu uma ideia. Ah, não. Não, não, não. De novo. Se você não quiser, a gente não precisa. O que você acha que eu não vou querer? Nossa história sempre teve esse cenário. É claro que eu quero. Se você puder me ouvir Tenho algo pra dizer Não sou mais ou menos Que nome não é assim? Não tenho sobrenome. Não importa que eu também te amo. De tudo o que eu quis pra mim Você foi o meu melhor sim Tu és o universo Você é tudo que eu não sei, né? Não vou ouvir isso, Rafa. Você sabe que eu até pensei em comprar uma outra aliança Mas eu tinha certeza que ia trovoar e você ia derrubar no poeiro de novo? Fez bem. Porque se tem uma coisa que acredite a dona Kira É ser desastrada. Minha desastrada favorita. Te amo. Eu também te amo. Será que não é arriscada a gente estar na labradora essa hora? Aqui vou me reconhecer, mesmo de peruca. Não, já tá tarde. Essa hora não tem ninguém trabalhando. Vou pegar um suave. Ai, tá bom. Vai deixar a TV ligada. Rafa, volta aqui. Estão falando da Alexia na TV. Gente, é verdade. Por que será? Será que ainda estão fazendo homenagem à atriz que morreu sem ficar famosa? Peraí que eu vou comentar. A atriz Alexia Máximo foi dada como morta durante a passagem do furacão Laura no México junto com outra brasileira, a arquiteta Kira Romantini e uma mexicana. Estão falando de mim e da Luna? Mas isso parece matéria velha, né? Gente, por que estão ressuscitando esse assunto? Alexia se encontrava em cativeiro no exato momento da prisão da advogada Dominique Machado. Cativeiro? A Dominique foi presa? Dominique é acusada de fazer parte de uma organização criminosa que atuava para beneficiar políticos e grandes empresários. Alô? Alô, é minha filha? Ela tá viva? Eu não acredito. A Alexia tá viva? Eu não sei o que dizer. O que que tá acontecendo? O que que vocês estão gritando, gente? A Alexia estava acompanhada de agentes da Polícia Federal, não falou com os jornalistas, mas passa bem. A Alexia tá viva? Mas como é que isso é possível? Eu não tô entendendo nada. Meu filho, eu também não sei como isso é possível, eu só sei que eu tô muito feliz. Eu não tô acreditando. A Alexia tá viva. Ai, que bom que vocês estão todos juntos. Gente, eu acabei de ficar sabendo que a minha personagem finalmente vai sair do coma. Ela vai voltar a viver! Uuuu! Ô, mamãe, não precisa chorar de emoção. É pra sorrir, é uma coisa boa. Eu, Petra Máximo, vou voltar às telas da Globo. O que que é isso? Fizeram um documentário macabro da Alexia, é isso? Não, filha. A sua irmã tá viva. Alan, o que que deu nela? Ela tá viva, Petra! Greta, não fala esse tipo de coisa que atrai. Não. Para de chorar. Alan, o que que tá acontecendo? Alexia. Tá morta, Alan. Né? Ninguém ressuscita assim, gente. Ela tá viva. A Alexia tá viva. Ela sobreviveu, filha. Isso é maravilhoso. Não é possível. Como é que essa moça sobreviveu? Não, e por que que ela tava em cativeiro? Eu não tô conseguindo entender nada. Elas... Elas sofreram um assalto. Não é isso? E foram levadas do hotel que elas estavam em Cancun. É isso. Será que a Alexia não morreu? E continuou nas mãos dos bandidos esse tempo todo, mãe? Mas como, Júnior? Como? Como? Se essa moça... Essa moça foi enterrada. Eu... O caixão dela... Os dois caixões dela e da Kira... Vieram juntos do médico. Chico... Olha... Se essa Alexia... Sobreviveu... Ninguém sabe a minha filha. Não, não. Eu não quero pensar nisso. Eu não vou pensar nisso. Porque eu vou encher o meu coração de esperança. Eu não aguento. Sim. Dói muito isso. Dói muito. Mãe, não pensa nisso. Chega. Chega. Eu não aguento mais isso. Ela implorou pra eu não contar. Mas se o jornal já tá dando que a quadrilha foi presa... Mãe, a Kira tá viva. Mãe. Ela tá viva. A Kira tá viva. A Kira tá viva. Tá viva. A Kira. Kira. Meu Deus. Meu Deus. Nadando. Antes mesmo de nascer. Falo muito que é de onde a gente vem, né? Porque a gente nasce num ambiente aquático, dentro da barriga da mãe. A água. Essencial a todos os seres vivos. E essencial em um dos mais celebrados esportes olímpicos. Etienne Medeiros. A única brasileira campeã mundial. Tiago Pereira. Medalista olímpico. Natação. E tudo o que... Isso, doutor. Elas estavam muito cansadas. Eu não queria que elas passassem a noite depondo. Muito obrigada. Boa noite. O delegado liberou vocês pra depor em outro dia. Assim vai dar pra todo mundo descansar. E agora eu não consigo acreditar que eu fui casada durante esses anos todos com esse monstro. E eu nunca percebi. Meu próprio pai, mãe. Meu próprio pai capaz de fazer essas coisas. Eu não me conformo. Minha mãe dizia que o Tiogo sempre foi autoritário desde criança. Ele nunca teve muita empatia pelas pessoas. Agora chegar a esse ponto não dava pra imaginar. Théo. Helena. Eu sinto muito. De verdade. Só não quero que a minha mãe corra o risco de ser processada. Júlia, você é advogada. Cuida disso, por favor. Foi legítima defesa. Vai ser fácil provar. E todos vocês foram testemunhas. Ela não teve alternativa. Ele ia atirar em você. Bom, Luna. O seu Mário já mandou várias mensagens perguntando por mim, pelo Alejandro. O que eu faço? Não fala nada com ele não, Gabi. Primeiro eu tenho que ir na casa da Dona Hermê. Tenho que falar com o Zezinho. Pra ter certeza que eu já tô fora do programa de proteção. Deixa que eu me resolvo, tá? Tá. Queria muito ver o Mário. Você vai, mãe. Eu acho melhor a gente descansar agora. Foi uma noite muito pesada pra todo mundo. Esse homem acabou com a minha vida. Com a nossa filha. Mas a gente vai seguir, mãe. A gente vai seguir juntas. Ninguém nunca mais vai separar a gente. A gente tem o resto da vida pra recuperar o tempo perdido. Tá? Coitado do tempo. Coitado do Theo. Eu matei o Hugo na frente dele. Não, mãe. O Theo vai entender. O Theo vai entender. Ele sabe que você só fez isso pra proteger todo mundo. Inclusive ele. O Hugo tava descontrolado, mãe. Ele ia acabar matando todo mundo. Vai ver como é que o Theo tá... Vai ver. Eu tô sem energia, filha. Tá. Pode deixar. E tenta descansar também. Tá? Não tô acreditando até agora, Theo. Eu sabia que o nosso pai era machista, preconceituoso, arrogante. Mas um criminoso. Eu nunca imaginei que ele fosse um criminoso, Theo. Nossa, coitada da mamãe. Coitado de você, da Luna. É triste, Micaela. Mas a verdade é que o nosso pai era um monstro. Oi, Luna. Eu tô falando com a Micaela. Pode entrar. Desculpa, Luna. Perdão. Perdão por tudo que meu pai te fez passar. Imagina, Mi. Você não tem culpa de nada. Você deve estar sofrendo também que nem a gente aqui, né? Ainda mais que você tá longe. Cuida do meu irmãozinho, Luna. Cuida dele por mim. Eu tô longe. Mas cuida dele. Tô feliz que vocês estão juntos outra vez. Pelo menos assim eu me sinto mais aliviada. Luna, o Alejandro é a capitão e me mora. Tá. Tá. Já vou. Quando o Theo suspeitou que a Dominique que perseguia a Luna podia ser a mesma que trabalhava pro pai dele, a gente desconfiou o fato de elas terem adiantado o voo sem avisar nada pra ninguém. E quando eles ficaram sabendo que a Helena tinha mandado fechar o emporo mais cedo, os dois acharam melhor ir até lá conferir. Tá bem que vocês chegaram à antena. É. É, Júlia, você me daria um copo d'água? Claro, vim na cozinha. Você tá bem. Eu adoraria fazer companhia pra você hoje. Eu sei que você tá se fazendo de forte, mas que por dentro... Você me conhece bem, né, Virulito? Eu tô mesmo tentando ser forte pra não desabar na frente da minha mãe do Theo. Mas por dentro, depois de tudo que eu me hoje no mar. Calma. Bota pra fora. Não segura. Não tô aqui. Não sei precisar, tá? Ai, vocês não sabem o que eu passei essa noite. Mãe nenhuma merece. E ainda bem que eu não fiquei sabendo os apuros que a minha luna tava passando também, senão eu falava e tava. Eu imagino. Mas o que importa é que tudo deu certo com a luna. E agora o esquema criminoso foi desmantelado. Ainda hoje saem os mandados de prisão contra os outros envolvidos na quadrilha. Mas vão ter que fazer eleições novas, porque vai ter um estrago em Brasília. Bom, então as meninas não tão mais correndo perigo, né? Olha, com o Hugo Santamarina morto e a Dominique presa, nós não acreditamos que possa haver qualquer tipo de retaliação. Vem cá. Como é que vocês os enfrentam os mandidos e não me chamam pra ajudar? Hein? Eu tava lá numa noite incrível com o Rafael e vocês todos correndo risco. Francamente, né? Vocês duas não me chamam nem pra correr perigo. Vocês me chamam. Sempre me deixam de fora. Kira, é só você pra me fazer rir depois de tudo que eu passei ontem. E o que importa, Kira, é que a consulesa disse que a gente tá livre. Livre. Livre pra voltar pras nossas famílias. Livre pra voltar pra nossa vida. A gente tá livre. Ai, eu nunca queria fazer nada. Ai, eu tô desanindo esse momento, meu Deus. Todas nós, todas nós. Eu não vejo a hora de poder abraçar meu paizinho e matar saudade. Ai, a gente tá livre. Ai, meu Deus. E Alex, você me fala, o Renzo, ele saiu de lá muito machucado? Viu, Renzo? Você vai ficar bem, tá? Logo, logo, você vai sair daqui. Me recuso. Mas, Kira, se eu não fosse pelo Renzo, a gente não ia conseguir as provas nunca. Ai, você quer que eu faça o quê? Que eu ajo ele, agradeça a ele? Que eu quero rezo uma missa pro criminoso, é isso? Não, Kira, escuta o que a Alexia tá falando. O Renzo caiu de paraquedas nessa história da Dominique. Ele só foi descobrir que a tia era uma criminosa depois de adulto. E só em Cancun ele descobriu que ela matava pessoas. Não sei, não. Ai, tudo bem, tá? Ele errou, ele se deixou levar, sequestrou a gente no hotel. Mas ele se arrependeu lá mesmo. A maior prova disso foi que ele forçou aquela capotagem só pra gente conseguir fugir. Olha, muito obrigada, viu, Luna? Só uma pessoa boa, com coração generoso como seu, seria capaz de compreender. Ai, tá bom. Tá bom. Ó, a ideia é que a gente fale o quê? Pra consuleza? Que a gente não viu o Renzo na cena do crime do juiz Vitório? Que ele não tava dirigindo o carro, é isso? É, porque se a gente não fizer isso, ele vai passar o resto da vida dele preso. E eu não acho certo, não acho justo. No fundo, o Renzo é um cara bom, sabe? Já tá castigado demais carregando essa culpa toda com ele. Tá, gente, mas e se a gente for acusada de falso testemunho depois? Sim, mas só quem poderia fazer isso é o próprio Renzo, né? Que não vai fazer. Vamos, vai. Já até conversei com a Aurora. Falei que eu ia falar com vocês. Tá bom, tá bom. Ó, eu faço o que você quiser, Alex. Mas que isso não seja uma desculpa pra senhorita largar o Zezinho e voltar correndo pro Renzo depois, tá? Ai, meu amor. Coloca na sua cabecinha que eu amo o Zezinho. O Josézinho é o homem da minha vida. Mas eu também não posso esquecer que o Renzo é bom, Kira. De uma certa forma ele foi, sim, manipulado pela Dominique. Acabou sendo uma vítima dela. Vamos mudar o depoimento de vocês? Por quê? Então, consulesa, é que eu preciso confessar uma coisa pra você. Quando eu acordei naquele hotel em Cancún naquela manhã, quando eu vi que o Renzo não estava mais no quarto, eu fiquei com meu orgulho ferido, sabe? Meu ego ficou dilacerado. Eu fiquei com ódio, na verdade. Por isso que eu levei as meninas comigo atrás dele. É que eu nunca tinha sido, assim, rejeitada por um homem dessa forma. Não, e tem a história do anel, né? O anel do avô da Alexia que ele deu pra ela e que o Renzo acabou levando. É verdade. A Alexia queria muito recuperar esse anel, muito. É, e quando a gente chegou no hotel, eu até vi o Renzo ali saindo com a Dominique, mas na hora mesmo do crime, na hora que a Dominique matou o juiz Vitório, o Renzo não estava lá. É porque também tinha muito vento, muita chuva, a gente não viu pra onde ele foi. É, e na verdade eu falei que ele estava porque eu fiquei mal. Mal de ter passado a noite com ele, dele ter sumido na manhã seguinte. Eu fiquei com ódio dele, eu queria ferrar com a vida dele mesmo. A senhora entende? Entendo. Vocês querem livrar o Renzo de ser cúmplice no assassinato do juiz Vitório? Não, não, de jeito nenhum. Eu não estou inventando nada disso. Eu estou só te contando exatamente o que aconteceu, sabe? É verdade, né, meninas? Claro, claro. De qualquer maneira, foi o Renzo quem tirou vocês do hotel. Vocês depuseram. Disseram que ele e outro capanga iam matá-las e jogaram os corpos no mar. Então, consuleza, sobre essa parte... Não, não, Alexia. Você não vai me dizer que não era o Renzo que estava no carro. Mas, consuleza, a senhora não conhece essa daqui? Ih, essa daqui, quando se sente rejeitada, haja coração, é um salve-se quem puder. Não, o Renzo, ele foi até o hotel sim. Ele entrou no meu quarto, conversou comigo, né? Mas quem tirou a gente do hotel foram os capangas da Dominique. O Renzo, na verdade, até tentou evitar, mas não conseguiu, né? E aí eu fiquei com mais raiva ainda, achando que ele podia ter feito mais. É difícil acreditar em vocês. E eu espero que vocês saibam o que estão fazendo. Bom, eu vou pedir para marcar um novo depoimento. Não pode falar nada para o biso de vocês, tá? A gente vai dar notícia para ele quando ele voltar do sítio. Tá bom, pai. A gente quer ir com você buscar a prima Alexia. Deixa, pai. Deixa, eu estou morrendo de saudade dela. Vocês prometem que vão se confortar? Sim. Ela me mandou o endereço, olha como é que o papai está de alegria. Ai, quero ver ela. Ainda está doendo muito, Bruno. Mas não é só a morte do meu pai, não. É descobrir que ele era esse homem cruel, criminoso. Eu lembro que vocês nunca se deram muito bem mesmo. É, mas eu não quero mais chorar, não. Não quero. Chega. Eu estou muito feliz que você me ligou. A gente está distante, mas você sabe que pode contar comigo sempre, minha baixinha. Posso mesmo? Porque eu tenho uma proposta para te fazer. Ai, resolvido. Meu pai era um bandido, mas mesmo assim era o meu pai, né? Eu já pedi para organizarem o enterro dele. Tenho muito orgulho de você, filho, pela sua força. Pelo menos uma coisa boa meu pai fez. Ele colocou você na minha vida. Você me criou como se eu fosse seu filho de verdade. Você é o meu filho. Eu venho. Você é o meu filho. Você é a Micaela, a Luna. Eu tenho três filhos lindos. Você está melhor? Vou ficar. Todos nós vamos superar um ajudando o outro. A Luna está aí? Não. Não, ela saiu cedo. Foi visitar a Dona Hermelinda. Depois ela ia com o Alejandro encontrar o pai dela. Queria muito falar com o Mário, mas... Eu acho que é um momento só dos dois. É. Mãe, você acha que a Luna e o Alejandro estão juntos? Ah, filho... Eu não sei, aconteceu tanta coisa que a gente nem... Nem conseguiu conversar sobre isso. A verdade é que eu não quero que ela se sinta pressionada. Eu quero que vocês dois sejam felizes. Como tiver que ser. Estou muito nervosa. Juro, parece que eu vou morrer do coração. Nem brinca com isso, por favor. Ah, eu já estou preocupado de verdade com a reação do seu pai. Ele já acordou hoje sem saber de nada. Ele não está acostumado a ver TV, né? É, eu sei. Mas eu estou aqui só no frio. Calma. É claro que eu fico feliz com a minha mãe, né? Por ela ter finalmente me reconhecido. Ela deixou bem claro que não quis abandonar a gente. Minha mãe sempre me amou. Mas o meu pai... Meu paizinho sempre foi tudo pra mim, você sabe? Luna. Ele vai continuar sendo. Vamos fazer o seguinte, você fica aqui e eu vou lá preparar o terreno pro seu Mário. Tá bom? Calma. Me ajuda, minha virgencita de bordo. Calma. Em todo lugar na internet, Mário. Alexia Máximo não morreu durante a passagem do furacão Lauro em Cancun. A atriz foi dada como morta pra fugir de uma quadrilha. Aqui, ó. Não. Isso só pode ser fake news. Tem gente ruim mesmo que fica inventando essas coisas. Aí a família da moça fica cheia de esperanças e acaba sofrendo ainda mais. Olha isso. Ô Mário. E se for verdade? Não, pelo amor de Deus, Mário. Não fica me mostrando essas coisas, não. Eu fico... Eu fico até nervoso. Por favor. A Alexa morreu junto com a Luna e com a filha da Agnes. Ela não morreu não, seu Mário. Ela tá viva. O quê? A atriz tá viva? Mas como assim é a atriz tá viva? Como é que ela sobreviveu? As três não foram levadas juntas? Não teve o enterro? Eu não tô falando só da Alexia. A filha da Agnes também sobreviveu. Não, para com isso. Pelo amor de Deus, para com isso. Olha só. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Não é seu Mário. Vocês não sabem o que eu passei. Vocês não sabem o que eu sofri. Então se isso for uma brincadeira de mau gosto, parou. Parou agora. Pai. Eu sobrevivi, pai. Eu tô viva. Eu tô louca pra abraçar você. Pai, eu tô bem. Pai, calma, calma. Pai, eu tô aqui. Eu tô aqui, calma. Me abraça, pãezinho. Me abraça. Pai. 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 Eu tô bem. Eu tô bem, pai. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu tô bem. Eu tô viva. Eu tô aqui. Desculpa. Desculpa. Eu não queria deveria ser com você. Me desculpa. Pai, meu Deus. Pai, meu Deus. Eu tô aqui. Eu tava com tanta saudade, Alexia. Eu pedi muito pro papai do céu trazer você de volta. Ai, ele ouviu sua oração. E a saudade que eu tava de abraçar vocês, de beijar, de fazer cosquinha. Será que eu não mereço um abraço, hein? Ai. Rala. Eu não consigo acreditar que eu tô vendo você. Meu primo preferido. Você sabe que esse elogio não vale porque eu sou seu único primo. Eu podia ter mil primos. Que nenhum ia ser como você. Meu parceiro. Meu melhor amigo. Eu não consegui dormir de tão ansioso que eu tava pra te ver. Olha, o vovô tá ótimo. Ele tá no sítio da tia Nair. O Alzheimer deu uma estacionada. Você vai adorar ver ele. Eu só penso nele. Cada segundo do meu dia eu penso nele. Ô, Alexia. Quem tá aí? Estranho. Tá ouvindo voz de criança. Alô? Eu não sabia que você tava aqui. Ué? O que a Cleide tá fazendo aqui? O que que a Cleide tá, meu filho? Você esqueceu que a Cleide é amiga da Alexia? Aliás, foi por causa da Alexia que a Cleide começou a trabalhar lá em casa. Peraí. A Cleide devia estar ajudando a Alexia a se esconder. Não era isso? É. Não? Ui. Volta pra casa, por favor, Cleide. A gente aceita o namoro de vocês. Você quer ser a nossa segunda mãe? Oi, Kira. Rafa? Deixa eu buscar pra gente pra casa da sua mãe. Oi. Ai, minha Nossa Senhora do final do capítulo. Que gancho, cara. Me beija, me beija, me beija, me beija. Me beija, me beija, me beija. Beija-me. Deixa o teu rosto coladinho ao meu. Beija-me. Eu dou a banO.